o meu povo bonito meu povo fortex aqui do canal Cléo Loyola eu sou mãe vocês sabem que eu sou dessas né eu gravo onde me dá vontade de gravar aqui na casa que eu moro vocês sabem que eu moro de aluguel e o meu grande sonho é comprar minha casa eu acredito muito que esse ano eu vou conseguir sair do aluguel gente quantas mais pessoas pagam aluguel aqui eu não eu não pago aluguel eu tenho várias fazendas já terrenos e outras coisas agora você Cléo Loyola se obedecesse claro a gente já tava com uma casa muito grande em Goiás o seu problema você sabe qual é a sua desobediência você não obedece as pessoas você é rebelde revoltada isso é que você é se você não fosse cara além de tudo você tava com o carro zero afinal de contas você aprendeu Cléo Loyola a dirigir com 18 anos cara e agora com 48 tem carro tem o que que aconteceu com você eu hein gente vamos falar de Graciele Lacerda né exatamente por que que ela não foi viajar com o povo tudo curioso saber da minha opinião e é claro que eu fui pegar todas as informações principalmente porque ela tá sendo muito atacada nas redes sociais por causa disso o povo chamando ela de mentirosa imagine gente ela mentirosa uma mulher que ficou aí mais de 10 anos né Imperador como né como se disse escondendo aonde Zé Botinho ia por causa da Zilu era no ônibus que o segurança ia ou que os baterista aí os músicos um dia atrás do palco até caiu na hora que a Zilu chegou me tira eu nunca fiz isso eu não sou amante eu não vou aceitar eu já falei para mamãe processar você processar todas as youtubers que ficam jogando direto para minha vida é só um aviso para vocês vocês viram como tava meu cabelo cada dia crescendo mais com os produtos que eu estou usando é meu bem ó dia e noite passando e só tá crescendo será que é o chifre que tá crescendo os cabelos jovens gente olha que lindo minha flor quem gosta de flor quem gosta de planta dá uma viradinha para cá hoje tava arrumando meus outros movimentos aqui fora ali tem mais umas plantas que eu peguei umas mudinhas aqui ó tá vendo cima da mesa umas mudinhas fortex aqui tudo que dá rosinha vermelha ó meu bem tá pensando o que que nós não é fortex cara que é meu povo para você que tá inscrito nesse canal já peço para você se inscrever exatamente e ativar o sininho toda vez tiver um vídeo novo você vai receber diretamente onde você estiver exatamente meu povo bonito e olha só se inscreve também aí no canal Cléo Loyola fofoqueira eu que não gosto de fofoca Deus me livre guarde eu apenas repasso informações meu povo informação a gente não pode ficar sem elas e nem sem os remédios gente muitos seguidores ali de Graciela Lacerda perguntar por que que ela não foi aí para Macapá para Amapá para o Pará povo do Pará de Macapá de Amapá beijo fortex de Cléo Loyola para vocês tá bom povo abençoado enfim e ela disse que é porque uma das cachorrinhas ficou doente ela resolveu ficar lembrando gente que agora o Zezé de Camargo a parceira dele é a a Vanessa não é verdade ela que vai viajar com o papai e com o papai entendeu para poder fazer shows então agora a coisa se complicou mais para o lado fala que ela ia falar mamãe vem me ajudar mamãe Cléo Loyola de novo gente do céu ela é a pior de todas cara ela me deixa em paz me deixa em paz cara que que é isso um gatão aí na sua blusa aqui o nome e aqui o nome ó e para as bordelícias gente enfim a Graciela Lacerda não foi porque o Zezé de Camargo para querer me levar no shows meu povo pelo amor de Deus se ele quisesse era só de fazer assim arrumar quem deixava os bichinhos eu admiro muito é ela para esse carinho com os animais Tá aqui O que é, o que é, o que não é Acho bonito o jeito que ela trata a mãe dela Acho bonito esse amor Por pegar os bichinhos na rua E outras coisas que ela faz mais Principalmente Porque dão os cremes podres Para minha sogra E também Olhos Para minha cunhada preferida Marlene e vocês Meu cabelo Exatamente, meu povo Isso mesmo Eu sou muito boa Eu sou demais Eu amou tudo que já vai começando a vencer Eu dou pra elas Perfumes, cremes, entendeu É tudo que tá meio estragado Eu tô nem aí O importante é que elas amam, que elas adoram Elas ficam tudo doidas Inclusive a pasta dental Da última vez que dei Ai meu pai do céu Não podia contar isso Que eu mostro Para os meus dentes Ficar mais limpo Dei para minha cunhada Quase que os dentes dela Caiu Gente do céu Que horrorizado Eu disse Não A compra É de quem produziu Não é minha Mas quando eles foram olhar A validade Eles nem tão querendo Mais tirar foto Comigo também Viram que eram Vencidas Ai foram olhar Os vidros de Cléola Eola O Cléola Ele estava falando Do vencimento das coisas Gente Como que eu faço agora Como que eu vou se ver Assim oprimida Dessa forma Malhando 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 Gente Enfim Eu não acredito Que durante esses 33 anos Que eu conheço Zé Botinha Que ele Será fiel A mulher nenhuma Que ele pode até gostar De Graciele Lacerda Eu não tenho Dúvidas Sim que pode Mas amar Eu não acredito Se ele não amou A mulher que esteve Do lado dele ali Por mais também De 30 anos Com os filhos E depois ele debochou Da maneira que ele fez Eu não acredito Que ele jamais vai amar Mulher nenhuma E eu acredito sim Que ele com certeza Numa hora dessa Ele já deve estar Até com outra Porque ele sempre foi desses De ir por show E arrumar outra E com certeza Graciele Lacerda Vai ter a colheita dela Meu povo Ninguém vai dar aqui Sem ela Eu sei disso Porque eu vejo isso Na minha vida Todos os dias Meu amor É curto e grosso Não é fiel Nunca foi E nunca será E não foi Levar Graciele Lacerda Puxou Porque não quis A realidade Nua e crua É isso Porque se ele fizesse assim Ela iria Com ele Sim Ai eu preciso respirar Eu preciso respirar Meu Deus Eu não acredito Que eu preciso escutar Tanta verdade De Cléo Maiola Podia ser de qualquer Outro YouTube Dela não Me sufoca Mas se ele vir pra aí Mesmo assim Eu fico com ele Dessa história Eu não saio Pelo menos Sem a metade Do que ele tem também Tá Que isso fique bem claro Mamãe Cadê os advogados Vamos dar um jeito Nessa história Precisamos deter Cléo Loyola Beijo a vocês Meu povo Se inscreve no canal Cléo Fofoqueira Que daqui a pouco Tô lá também E vamos E vamos E vamos E vamos Tchau 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 Tchau